Música Este é o Dia de Campo na TV, um programa que coloca você em sintonia com os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e seus parceiros Música O projeto de pesquisa Rede Aqua Brasil, liderado pela Embrapa, busca ampliar as bases tecnológicas para o desenvolvimento sustentável da aquicultura no país As espécies escolhidas para as pesquisas são a tilápia, o tambaqui, a caixara e o camarão branco Após três anos da rede, bons resultados já foram obtidos Confira na nossa reportagem O Brasil apresenta grande potencial para o desenvolvimento da aquicultura Com clima favorável, grande a extensão da costa marítima E elevada quantidade de água doce, aproximadamente 12% de todo o planeta O país representa um mercado promissor e atrativo Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS A média de consumo anual de pescado tem aumentado nos últimos anos no Brasil Em 2005, o consumo era de 7 quilos por habitante ao ano Já em 2009, esse número cresceu para aproximadamente 9 quilos E a expectativa é que esses índices atinjam o recomendado pela FAO A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação Que seria de 12 quilos por pessoa ao ano Investimentos em pesquisa são essenciais para alcançar esses números Exemplo disso são os resultados obtidos com o melhoramento genético da tilápia GIFT Que já se encontra em sua quinta geração melhorada Com expressivos ganhos no crescimento Pesquisadores do Projeto em Rede Aqua Brasil Realizam um trabalho de seleção e acompanhamento dessas matrizes As pesquisas começam na Estação de Piscicultura Da Universidade Estadual de Maringá Localizada no Paraná Onde são realizados seleção e cruzamento das famílias previamente selecionadas Os animais selecionados para o programa de melhoramento São alojados individualmente em APAS Localizadas na estufa de reprodutores Intercalando um macho ao lado de duas fêmeas O projeto conta com um total de 120 fêmeas para 60 machos Os animais saem da estufa de reprodução E são transferidos para a estufa de alevinagem E aguardam atingir o peso ideal para a identificação Através de microchip Esse microchip agrega as informações desses animais Peso, comprimento, pai, mãe Todo o pedigree desses animais E depois desse tempo que eles são identificados Eles vão para o rio Onde é feito o teste de desempenho desses animais Até atingirem o peso de abate E a gente vai avaliando os animais O excedente do programa É passado para os produtores parceiros do programa Que vão avaliar em diferentes ambientes Nós avaliamos em tanque rede no rio E alguns parceiros avaliam esses animais Em tanque de terra escavado E assim a gente consegue fazer avaliações E interação genótipo ambiente Em diferentes localidades Após a reprodução Os alevinos com peso em torno de 10 gramas cada São transferidos para a unidade experimental de diamante do norte Também no Paraná Ali eles serão distribuídos em tanques rede Onde permanecerão durante todo o período de avaliação de desempenho E onde será realizada a coleta dos índices zootécnicos da tilápia gift Cada animal é identificado por meio de microchipagem Técnica que consiste na inserção do microchip Na cavidade abdominal dos peixes Além disso São realizadas mensalmente as biometrias Para obter dados como peso Medidas de cauda e cabeça Os melhores animais de cada família Serão selecionados Para dar continuidade ao programa de melhoramento genético O foco do melhoramento genético É ganho de peso Hoje Pode ser que mais para frente nós vamos utilizar Vamos usar outras características econômicas Mas atualmente é ganho de peso É o mais importante E com isso nós fazemos isso mensalmente Que é toda a biometria E esses animais Ficam aqui em torno de cinco meses Então são feitos em torno de cinco avaliações E esses dados vão Para o professor melhorista Que faz a avaliação E seleciona entre esses animais De cada família Os exemplares que teve o melhor desempenho Espera-se que nos próximos anos Esteja disponível no mercado A sétima geração de alevinos de tilápia Avaliados geneticamente Nas condições brasileiras de cultivo Eles servirão como reprodutores melhorados Para todos os produtores interessados Na segunda parte da reportagem Você vai saber como é a pesquisa de melhoramento genético de peixes Como a caixara e o tambaqui Vai saber ainda como esse trabalho tem ajudado no aumento da produção E no interesse de se produzir mais peixe no Brasil Os investimentos em pesquisa tem destino certo O produtor O desenvolvimento de parcerias público-privadas Tem sido essencial para o alcance de vários objetivos propostos Pelo Aqua Brasil Entre 2007 e 2009 O estado de Mato Grosso registrou um crescimento de 70% Na produção de pescado Esse índice superou a média nacional Que ficou em 60% Nessa região O projeto em rede conta com o parceiro pioneiro E o trabalho vem apresentando bons resultados Nós chegamos no Mato Grosso em 1980 Como pioneiro em produção de grãos Soja, milho, arroz E numa década até 1990 A gente era eficiente como produtor agrícola Mas tínhamos dificuldade em remuneração Então nós produzíamos bem Mas a remuneração não compensava Aí nós buscamos alternativa para sobreviver como agricultor E a forma que a gente definiu na época Foi converter proteína vegetal em animal aqui no campo E o veículo que nós definimos foi o peixe Então nós começamos um projeto de peixe Que hoje está aqui O projeto da Delícias Fiz Há 18 anos atrás Em 92 Para converter a soja, o milho Parte da produção que nós produzimos aqui Em proteína animal Que é essa proteína fantástica Que todo mundo conhece Que é a carne branca sem colesterol Atualmente, em 400 hectares de lâmina de água Distribuídos em 100 tanques escavados O produtor trabalha com diversas espécies de pescado Entre elas, duas que fazem parte das pesquisas do Aquabrasil O tambaqui e a caixara Numa parceria com a Embrapa Foi montado um laboratório de melhoramento genético E produção de alevinos Na propriedade de João Pedro Supervisionado por pesquisadores do projeto Que realizam o monitoramento E uma série de procedimentos nas espécies pesquisadas O laboratório conta com modernos instrumentos de pesquisa e avaliação Além de um espaço exclusivo Com 60 incubadoras E 40 caixas direcionadas para pesquisa E desenvolvimento de tecnologia Com o tambaqui e a caixara Assim como acontece com a tilápia No laboratório Os peixes passam por um processo de microchipagem E acompanhamento mensal Onde são realizadas as avaliações biométricas Verificando o ganho de peso Tamanho e desempenho dos animais Até que estejam maduros sexualmente Para o início da reprodução 23, 19, 7, 2.6, 5.5 Atualmente estão sendo trabalhadas 72 famílias de caixara Que já estão em processo final de formação Da primeira família melhorada geneticamente No caso do tambaqui 60 famílias foram selecionadas Para a primeira geração Em breve Esses resultados já poderão ser transferidos ao produtor local O tambaqui Ele tem as primeiras famílias formadas Há dois anos e meio Então esse ano No ano passado já os machos estavam maturos sexualmente Esse ano tem o lote de 260 animais Em que serão eleitos os melhores E aí já vão ser transferidos para os psicultores A caixara como iniciou na safra de 2009 e 2010 O material genético já vai ser transferido para o produtor A partir do final do ano que vem Esperamos esse ano Mas mais garantido para o final do ano que vem Para outra safra Ainda há um longo caminho a ser trilhado Pois não se pode imaginar um programa de melhoramento genético De curto prazo E sem investimentos públicos e privados Mas exemplos como o da empresa de João Pedro São animadores E podem servir de incentivo Para novos parceiros que querem investir No mercado de peixes no Brasil E para saber mais Fale com a Embrapa Pantanal O telefone é código diário 67 E o número 32345800 Na internet o endereço eletrônico é www.cpap.embrapa.br Dia de Campo na TV fica por aqui Mas a gente volta a se encontrar Tchau 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 Tchau